Música Bora safado Vou começar como aqui? Dando um colateral Ai 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 mano Tá achando que o bagulho aqui é easy assim rapaz Alguém me salve pelo amor de Deus Precisa não Nossa meu amigo Por que eu morri mano? Por que? Por que ninguém me ajudou? Gostaria muito de uma ajudinha Mas não tem problema não Não tem problema A gente se vira ainda Não é mesmo? Queridinhos Vem pode pôr a cara aí Olha mas tem ninguém dali Mas o cara vai tá tudo ali mano Oh meu Deus Oh meu Deus Ajuda nós aí teammate Caramba Dá a cara aí de novo Só mais uma vez Por favor Só mais uma Caramba velho Ó só vamos Será que vai ter um champs aqui? Não é que tinha Não é que tinha Eu que não vou dar a cara ali mano Faleci Não faleci não Mentira Para rapaz Vai Tá covado Oxi Nossa maluco Toma hitmark Nossa senhora Eu caguei Muito mano Caguei muito agora Mas assim Foi extremamente Cagado cara Isso que eu fiz agora Subiu um cara aqui mano Tá perigoso o negócio aqui Eu quero manter o streak Quero morrer não Valeu time É nóis Só vai galera Uai E aí Acabar meu negócio aqui Matei ninguém ainda Galera 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 Vamos usar o enxame Ops Falhei Falhei Tô dando tiro no teammate As ideias As ideias rapaz O negócio aqui é dominação de sniper mano Tem conversa não Sai 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 de perto Sai que essa skill aqui é tudo minha Opa Ó Olha só Os caras vindo no corredorzinho Eu que não vou ali mano Tá doido Tá maluco cara Tem um amor a vida Putz velho Eu vou precisar de uma ajuda aqui Mas que os tricks podiam matar alguém né cara Seria muito bom Seria muito bom se eles realmente matassem alguém Nossa Tem um cara bem aqui mano Cadê Tem um outro cara aqui Meu amigo O bagulho está louco Véi Pegamos o segundo set de killstreak aqui O bagulho está maluco cara O bagulho está muito louco cara Nossa Killstreak me salvou demais Mata o cara aí teammate É nóis Vou rir lá aqui De leves Mataram o maluco ali Vai virar spawn de novo hein Vai virar spawn galera Ai 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 Nossa fudeu mano Fudeu cara Fudeu não A gente conseguiu fugir Meu amigo Agora ferrou Ferrou também não O cara era level baixo Esse cara estava de cá ou de lá Estava de lá né Provavelmente Meu amigo Eu não sei como eu estou vivo Sério Sério Eu não sei como eu estou vivo Ajuda eu aqui teammate Tamo junto É nóis Segundo set de streak Já foi viado Vamos lá Vamos lá Só vamos Vou soltar o bico minha aqui Porque aqui é doideira mesmo 38 barra 1 38 barra 1 38 barra 1 Snipando Meu amigo Se você não deixar um like agora Eu não sei o que você está fazendo da sua vida Simplesmente eu não sei Eu não sei o que você está fazendo Então deixa o like Deixa o like E é nóis Bora para a próxima Mata mata Em equipe Black ops Armas destravadas Só vamos Só vamos Chegar como aqui? No jump No jump Falei que ia ser no jump Opa Rapaz Você acha que eu nasci ontem? Você acha que eu nasci ontem? Bom Parece que não tem ninguém aqui nas costas Aqui tinha um espertão Vamos verificar o spawn aqui dos caras né Ó Parece que os teammates estão tudo avançados ali Os teammates estão loucão Com medo Vai virar o spawn Inclusive Já virou né Inclusive Vou fazer uma manobra aqui rapaz Uma manobra ligeira Fui embora Fui embora Me preparar aqui pro Nossa Pro back que vai ser Quando eu encontrar esses malucos Cadê? Morreu? Morreu É nóis Vazei 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 Isso aqui não vai dar certo Vamos por baixo Cadê o maluco? Tava aqui Achou Achou Vamos ao Vante O Evante Sabia que você ia aparecer aí rapaz Estou no seu encalço já rapazinho Estou no seu calcanharzito Rapaz O que você tá fazendo aqui rapaz? Me chama de Vande É nóis Cuidado Cuidado com o cara Sabia que ele ia abrir a mira ali Mas Faleci De bobeira Nossa Eu vou vazar daqui Na moral Os caras me manjaram aqui Os caras me manjaram aqui Vamos vazar Vamos vazar daqui Vamos Nossa Meu amigo Destruíram meu helicóptero Cara Destruíram tudo ali rapaz Tava uns 15 e 0 Ai meu Deus Cara Que partida deliciosa Que partidinha boa Mano Toma Toma a balinha Que hoje eu tô afiado Hoje eu tô empolgarinho Que que é esse laser aqui Rapaz Rapaz Que que é esse laser aqui Rapaz Opa Achei você hein Achei você hein Double Mais um Tem um cara com um choquezinho ali No bumbumzinho Passou dois hein Passou dois time Levamos Eu quero varar aqui Não deu certo Tem nada não Só vamos Tem nada não Nós pega mais streak de novo Ops Corre galera Corre nada O cara tá de sniper De sniper aqui Você tá na minha praia Rapaz Se quiser bater x1 de sniper Nós vamos Nossa que susto cara Não me assusta assim não Olha só Olha as balas erradas Nossa Eu tomei bala de novo Quase que eu peguei mais streak Mas tem nada não Tem nada não A gente continua 26 barra 3 Tá tranquilo né Tá de boas Será que o cara tá lá ainda? Tá nada Mentira Tem um cara lá ó Vem Oi seu Você vai vir por aqui Por aqui né Safado É o Liu Seus movimentos Tomei balinha Véi Nossa Só queria 30 kills Eu só queria 30 kills Véi Não consegui nenhuma vez Mas essa partida Eu joguei demais hein Essa vocês vão ter que me dar um Vão ter que me dar um like aí Cara Que essa foi sinistra Se eu tivesse tomado esse choque aqui Tinha pegado mais um kill Por favor Ninguém me mata Beleza 27 barra 4 Foi da hora Foi da hora Boa partida Já dá um like aí pra fortalecer Valeu É nóis Mano Valeu Falou E fui Tchau